O circuito esportivo Mossoroense conheceu seus dois finalistas na modalidade futebol. Pela zona rural, Rancho da Caça, e pela zona urbana, o time de guerreiros. Essas duas equipes irão disputar a grande decisão do circuito esportivo Mossoroense no estádio Nogueirão. A fase semifinal foi dividida tanto em zona rural como em zona urbana. Na zona rural, o Rancho da Caça levou a melhor sobre a equipe de Jucuri, enquanto na área urbana, o time de guerreiros venceu a equipe chapecoense. As semifinais foram divididas em dois jogos, ida e volta. Desta forma, os dois finalistas vão disputar o troféu no dia 25 de fevereiro no estádio Nogueirão, tanto o Rancho da Caça quanto o time de guerreiros. Já a preliminar dessa partida será a disputa do terceiro lugar entre Jucuri e também a equipe chapecoense. A competição começou em dezembro com 26 equipes, 12 da área urbana e 14 da zona rural. Depois de uma fase de grupos e também das decisões nas semifinais, cada um em suas respectivas áreas, rural e urbana, agora nós teremos aí a grande decisão. O Circuito Esportivo Mossoróense também contemplou outras modalidades, como o futsal, o handball, o basquete e também o voleibol. E foi uma competição muito importante para o esporte amador aqui de Mossoró, chegando agora a essa decisão do futebol que movimentou praças aí, praças esportivas, os campos, tanto na zona urbana da cidade como também aqui na zona rural, culminando nessa grande decisão entre o time de guerreiros e também a equipe do Rancho da Caça. Além, claro, nos últimos meses com as disputas e as decisões no vôlei, no basquete, no futsal e no handball. Essa competição, ela foi fundamental pra dar essa movimentada, agitada no esporte amador aqui em Mossoró, e agora chega na sua decisão pra encerrar o Circuito Esportivo Mossoróense, que teve a sua primeira edição na reta final de 2022 e que termina agora em 2023.